Música 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 E eu que sou da linda, não pra você Abro o sereiro, mas eu não pergunto Já não tem faxina e todo se agarra Quando a raiva aparece, será que é o esposo Já não tem faxina e todo se agarra Quando a raiva aparece, será que é o esposo A lancho na cena, você acompanha Se o mesmo esquece, quero dar de novo Porque eu não quero ver, quero fazer O outro primeiro, pra ver o outro Abro o sereiro, mas eu não pergunto Se o mesmo esquece, quero dar de novo Porque eu não quero ver, quero fazer O outro primeiro, pra ver o outro Abro o sereiro, mas eu não pergunto